Gloss Glitter Fashion Glamour Foram três dias de evento no Rio Preto Shopping para lançar as novas tendências deste verão maravilhoso que quase não nos assola em São José do Rio Preto Nas vitrines, nas ruas, muitas cores Beck Sincero, entre um desfile e outro conversou com personalidades ligadas a este mundo tão intrínseco Também descobrimos o que vai deixar a sua virilha mais leve Menos suadas as axilas, lembra daquela pizza? Vamos descobrir tudo, o que pode e o que não pode Beck Sincero desta semana pergunta O que está na moda? Uma das coisas mais bacanas que aconteceram durante o Rio Preto Fashion foi uma amostra especial de figurinos do Neymato Grosso E eu conversei com as duas curadoras deste fantástico acervo Que é a Angela e a Cris Elas são de São Paulo e vão contar um pouco pra gente como que é lidar com tudo isso, a responsabilidade E são detalhes, assim, incríveis Se você viu, você sabe do que eu estou falando Olá Angela, tudo bem? Tudo bem Fala um pouco para os telespectadores do Diário Web como é que é cuidar dessa exposição O Ney deve ter um carinho imenso por tudo isso Com certeza, e a gente também tem um carinho indescritível que a gente sente com relação a receber esse material no Senac no Centro Universitário Senac São Paulo e ter o privilégio de cuidar desse material A minha participação com a conservação, a guarda, o restauro de cada uma das peças E a Cris agora vai nos dizer qual que é a tua função para tomar cuidado porque eu já estava querendo pegar algumas peças inclusive eu queria usar essa verde ali atrás para fazer a abertura mas elas falaram que não pode de jeito nenhum Cris, me conta, o que você faz? Exatamente nesse aspecto O meu papel é coordenar uma rede de bibliotecas e lá no Centro Universitário Senac tem a Moda Teca um espaço de pesquisa em moda que já existe há 20 anos Então o meu papel, em parceria com a Ângela mesmo é trabalhar com toda a conservação desse acervo e dos outros que estão na Moda Teca também trabalhar com outros museus, com instituições como essa Senac aqui de Rio Preto Fizemos com todo carinho uma pequena amostra para o público ter acesso ao figurino do Enem Mato Grosso E é uma história incrível São assim, tem Ocimar Versolato tem Marquito, que foi um estilista fantástico da década de 1980 Quer dizer, gente, é uma riqueza de detalhes absurdo Tem tudo a ver com moda E é uma moda atemporal, que ela nunca vai sair de cartaz E o Ari Rio Preto recebeu isso Eu poderia fazer mil brincadeiras que você sabe que o Bec Sincero tem essa pegada de mais humor Mas não dá, porque assim, eu tô babando Obrigado meninas, foi um prazer estar com vocês Gente, quem viu, viu Quem não viu, fica repetindo o nosso vídeo Eu estou aqui agora com a Ana Cristina Jales Guimarães que dispensa apresentações E a primeira vez dela no Bec Sincero Ela já pediu, não me coloque em saia justa Mas ela vai me dar carona no jatinho dela para eu acompanhar tendências em Milão e Miami Não é verdade, Ana? Vai ser uma delícia, eu vou amar estar com você Ana, que coisa fantástica o evento Rio Preto Shopping Fashion Mais uma vez, uma plataforma de lançamentos de tendências Como é que é isso? Para Rio Preto, como é que é moda para tanto calor que a gente vive? Olha, eu acho assim, o mais importante esse evento nosso, que já é de longa data é que a gente criou uma cultura de moda Então não é um evento simplesmente aquela coisa Ah, é um desfiro e acabou e nada mais Não, é um evento bastante informativo Então tem as palestras, o workshop É uma série de coisas que você realmente Eu acho que você dá um pouco mais além do que simplesmente ver Por que tem um desfiro? O que é essa tal da moda, né? Que tantos falam Então a gente tem que criar essa coisa e mostrar um pouco mais Eu acho que a moda Hoje está super calor, mas eu estou de calça de couro Você viu? Eu acho que tudo pode Eu acho que hoje a moda é super democrática Independente de estar calor, de estar frio Eu acho que quando você quer estar bem Você se segura E o que eu gosto muito hoje da moda Realmente é a diversidade Eu acho que hoje dentro da moda tudo pode, né? Eu ia te perguntar justamente isso Você tem assim A fórmula da tendência perfeita Nós não temos Mas hoje em dia a gente está podendo combinar tudo E vivemos um revival enorme Em Paris na semana passada Recentemente que foi lançada Tudo voltou, a boca de sino voltou A gente guarda tudo hoje em dia no baú Não vamos doar nada? Nada, tudo volta e tudo é possível Mesmo que você tenha alguma coisa que te agrade Que não seja, não está na moda Agora, mas você pode usar Que isso não agride E isso eu acho muito bom Eu gosto muito de respeitar a diversidade das pessoas E eu gosto muito desse momento da moda Porque não importa se está usando mini ou max Eu não preciso estar exatamente como a moda me pede Mas é aquilo que é o meu eu Minha essência, que eu gosto de ser E hoje a moda permite Que bacana E qual é a sua moda? Ele tem nome de homem bomba Mas é um dos estilistas mais bacanas da atualidade Fauzi Rattan foi a grande figura do Rio Preto Shopping Fashion E ele diz ainda que gosta do calor de Rio Preto Isso é verdade, querido? É verdade E tem o nome de homem bomba Mas eu não sou explosivo Graças a Deus E alá, me diga uma coisa O que que está na moda hoje? Por exemplo, para que nós de Rio Preto Possamos ficar elegantes Suando nesse calor de 45 graus Como que a pessoa que vive nessa cidade Se comporta de uma maneira fashion? Olha, eu acho que tudo está na moda Eu sou uma pessoa que acho que Moda, na realidade, ela não tem regras Existe um pensamento equivocado Que é um pensamento, sei lá, dos anos 60, 70 Onde um estilista dizia Agora é saia curta E todo mundo saia de saia curta Hoje a gente tem uma quantidade enorme De profissionais de moda Todos eles fazendo propostas Então tem um estilista que é mais colorido Tem outro que é mais neutro Tem outro que só faz roupa longa Tem outro que só faz roupa justa Estamos num momento onde a identidade Do público, da mulher e do homem É que estão à frente Então se a mulher é exuberante Ela gosta de cores Ela vai se identificar com aqueles caras Que fazem a roupa mais exuberante Se é uma mulher mais discreta Que não gosta de cores Que gosta de roupas mais largas e longas Ela tem como encontrar isso Eu acho que a coisa que mais está na moda É a identidade A personalidade E a coisa que é mais importante hoje em dia É a gente aprender a se olhar no espelho Se olhar no espelho Montar uma imagem E ficar feliz com aquilo Porque se você estiver usando uma roupa E estiver feliz Quem vai dizer que não está certo? Que não é bom? Que não deveria ser assim? Acho que a gente vive hoje um mundo de liberdade E a moda está a serviço da gente E não contra A moda existe para que a gente possa se expressar E não como uma coisa de Ah, você está dentro e você está fora Eu acredito nisso Olha, absorva essas dicas Porque são as últimas até o verão Há sete anos atrás Eu te entrevistei aqui em Rio Preto também Você tinha uma linha muito mais séria Eu diria assim que quase que um gerente de banco Você mudou radicalmente Olha, eu mudei um pouco Estou com o cabelo descolorido por causa da peça Quer dizer, muda um pouco A gente vai mudando Nem lembro como que eu estava vestido naquela época Mas eu tinha um pouco mais de preocupação Eu era um pouco mais formal Quando eu ia nos eventos E o que você tem de novidade? Qual que é o momento de criação? O que o Fauzi está criando hoje? Olha, eu tenho, na realidade, sempre muitas novidades A gente está com a exposição O Mundo Maravilhoso do Dr. F. Rodendo Brasil Eu estou em cartaz em São Paulo Com a minha peça, a Feia Lulu A gente acabou de lançar a coleção nova na loja Lá em Pinheiros A gente está com a coleção de joias nova A gente acabou de lançar uma linha só para a internet Que a gente vende para o Brasil inteiro Que é a FHSP É um site que se chama www.lojafhsp.com.br E é uma linha de masculino e feminino Feito para a internet com roupas mais fáceis Essa calça da FHSP Essa camiseta da FHSP Roupas mais esportivas Mas sempre com a minha mão Enfim, estamos aí preparando o próximo lançamento Ano que vem também muita coisa acontecendo Novidade é o que não falta Que bacana, é verdade Tem essa história que você agora é ator E você canta também muito bem, né? É, na realidade, sempre fui, né? Eu nunca tinha feito um trabalho específico e tal E agora eu faço esse trabalho Que se chama Feia Lulu Que é uma peça onde eu conto a vida do Yves Saint Laurent E do Pierre Berger E aí aproveito o fato de eu, além de ator, ser um estilista Conto a vida desse outro estilista É uma peça que usa essas várias camadas, né? E aproveita isso na dramaturgia A gente já está na segunda temporada A gente fez a primeira temporada no Teatro FAP E agora a gente restreou a semana passada No Espaço FH, lá em São Paulo Ele disse que gosta muito do calor de Rio Preto Agora eu vou levá-lo para um passeio De duas horas e meia pelo centro Ali na Andaló Você tem uma pessoa que entende de moda Em Rio Preto É Bia Fleury Diz que é stylist Mas também faz campanha para candidato a presidente Ah, eu faço Como é que você está, gata? Magra Eu estou bem E você? Magro Como que se mantém maravilhoso neste calor? Bom, o calor já ajuda bastante, né? A gente transpira assim o dia inteiro Mas tem que ir para a academia Tem que pedalar Pedala, Robinho! Me fala uma coisa E esse lance de moda? Eu vi agora recentemente as coleções de Paris Tudo voltou Calça-Boca de Sino está na moda de novo É um grande revival Quer dizer, a gente vai ter que sempre guardar tudo dentro de um baú E nunca jogar fora Porque você vai acabar aproveitando tudo de novo? Mais ou menos isso? Não, não é mais ou menos isso Tudo é uma inspiração Mas as modelagens Shapes das roupas Acabam mudando Então não adianta você guardar uma calça dos anos 70 Porque ela não vai vestir legal como ela está vestindo hoje Então eles se inspiram naquela moda Mas a modelagem é tudo atualizado É tudo de hoje E os homens? Porque o homem que gosta muito de moda É meio rotulado de gay Como é que a gente cria um visual bacana Sem cair naquela mesmice da bi? Tá? Acho que eu sou bi Que eu sou macho Que eu sou goi Como é que eu estou? Eu acho que ele não tem que se preocupar muito E homem não tem como variar, né? Mas eu acho que é para ele não errar nunca Coloca um jeans bacana Coloca uma camisa branca bem cortada Põe um all-star no pé Ou um dog-sider Ou um sapatênis Sei lá como é que chama Eu não estou de sapatênis Eu estou de tênis, skater, shoes Então, já acabou É uma coisa muito bacana E você como stylist Devia acompanhar essa nova performance Você arrasou Aliás, você está ótimo Adorei Obrigado Depois você passa lá em casa para receber Tá bom? Esse merce é maravilhoso Beijo, querida Marjão Martins, tudo bem, querida? Tudo ótimo e quente Marjão é uma pessoa que entende de moda Entende de babado De confusão Não é gata? E gritaria, né, bem? Parafazendo a pretinha E aqui a gente vai perguntar para ela o seguinte Como é que a gente conserva a pele? Com esses 48 graus que Rio Preto nos brinda há mais de 10 dias Olha, sendo fino, muita água termal Não vou citar as marcas porque Jabá aqui passa longe da gente E não sendo fina, né, uma coisa meio Berenice do lar A gente pode jogar, assim, uma aguinha de colônia Um borrifador de cabeleireiro Vale carregar na bolsa? Eu estou pensando, sabe carregar o quê? Melão Melão contém muita água Além de você se hidratar, você já usa Descachucha, usa Dorme com umas rodelas de melão e pepino Você acha que homem pode fazer isso sem prejuízo nenhum para a sexualidade? Claro que pode, bem Pepino, melão, tudo maravilhoso Tudo fresco É, porque agora estão dizendo que vem uma nova categoria E depois do goi vem mais um, né Que é o homem que não é fashion Ele se veste bem, mas ele não cede Fiquei sem palavras agora, beck A gente vai continuar acompanhando Mas gata, muito obrigado, viu Por você, assim, nos brindar com a sua presença Neste evento maravilhoso E me acompanhe que eu vou estar apresentando um desfile de sungas De virilhas depiladas logo mais Obrigado A Patrícia Ribeiro, aqui do meu lado É uma das últimas a trafegar pela blogosfera de moda Patrícia, você lançou recentemente o blog Moda por Duas O mercado não está saturado de blogueiras? Então, beck, obrigada por me convidar Eu acho que não Eu acho que está saturado, assim De looks do dia Só que tendo mais conteúdo Eu acho que não Eu acho que existe um público carente Principalmente aqui no interior, tá Por informações de moda Não apenas mostrar Esse é o look do dia, tal Eu estou vestida com a moda, tal Mas dizer de onde vem a tendência Dizer como surgiu aquilo Quando já foi usado Como está voltando Então, eu acho que não Hoje, todo mundo é blogueiro Como o Fauzi disse Você é blogueiro, eu sou blogueira Porque todo mundo posta o que veste O seu estilo de ser, entendeu? O que a gente poderia considerar novidade Nesse universo das blogueiras? Tá, eu vou falar pelo Moda por Duas O nosso blogue, o diferencial dele O diferencial maior é que ele é formado por duas pessoas Com estilos completamente opostos E lá nós discutimos sobre alguns modismos Normalmente eu concordo e a minha parceira discorda E vice-versa Então, acho que esse é o diferencial Acredito que hoje o público esteja mais interessado em conteúdo Também em looks do dia Não podem faltar Mas acho que também em conteúdo Importante Muito obrigado por passar mais uma vez na nossa frente Você vê que as pessoas estão circulando bastante Mas isso faz parte do evento de moda Eu quero fazer uma última pergunta para a Patrícia Por que nós temos tantos blogueiros Blogueiros, tá? Para os tanto looks do dia para homens Eu acho que é uma tendência forte também Se as mulheres têm dúvidas do que vestir Os homens também Eu acho que cada vez mais nós teremos aí Super bacana Ah, e você que está em casa sem fazer nada? Não que ela não esteja fazendo nada, tá? Mas você, menino, antenado e fashion Pensa nisso A gente está precisando Muito bem Obrigado, tchau Obrigado Meu colega de trabalho E meu amigo Jocelito Paganelli Fiz uma coisa assim Bem a Mauri Jr. agora Tudo bem, Jô? Tudo bom E o Jô, além de ser colunista também Do Diário da Região Ele é um cara que entende de moda Porque ele tem uma loja Jô, que bom que agora eu posso conversar De homem para homem Sobre esse universo maravilhoso O universo fashion Me diga uma coisa Nós, os homens Vamos ter chances um dia Digamos assim Mais do que as mulheres Aparecem nas vitrines Porque tudo é para a mulher Você já percebeu? Já Eu acho que ainda falta Um bom caminho Para a gente chegar Mas já evoluiu bastante Eu acho que os homens Em algumas lojas Eu acho que nas principais lojas Você já vê Um espaço meio a meio Ele homem e mulher Até porque eles estão consumindo Muito mais Do que consumiam antes O que o homem não pode usar nunca Na sua opinião? Existiria alguma peça Alguma coisa que você olha Fala Meu Deus, isso não é para homem? Eu acho que não Eu acho que não Acho que o homem pode usar Pode usar tudo Tem que se sentir bem Principalmente quando for básico Eu acho que vale Ou seja, amanhã eu estou indo trabalhar Com aquela roupa Que o Joãozinho 30 fez para mim Na beija-flor De 1994 Quero ver se alguém vai falar alguma coisa Não, só não vale exagerar Não vale exagerar também Você viu a exposição do Ney? Eu vi, eu vi Mostra o quanto ele é criativo O quanto ele é ousado Que a gente está falando de moda E uma das palestras vai ser Sobre esse lance de arriscar E de ousar na moda contemporânea O Ney já faz isso faz muito tempo E o Jô também fala muito de política Na coluna dele Como a gente está nessa semana Nessa última semana fatídica Rumo ao segundo turno Jô, se arrisca um palpite Mas não pode falar Eu acho que vai ser... Ellen Sosso também participando De mais um Rio Preto Shopping Fashion E aí, tudo bem? Tudo jóia Um prazer em encontrá-lo aqui no shopping Recebê-lo aqui, né? Você viu, agora eu vou trazer a chuva também Ah, merecemos, né? Precisamos Urgentemente E por falar em tanto calor, né? Me diga uma coisa Como que vai ser a tendência Para esse nosso verão? Porque eu acho que o verão universal Mas o brasileiro vai ser bem puxado, hein, Ellen? Vai ser quente, né? Ellen, do jeito que está Nós vamos ter que sair de sunga e biquíni, né, Planda Ló? Com certeza, Bec Não, mas o verão ele é lindo Ele é super esticado Ele tem peças leves Vamos encarar e rezar para que chova Antes do segundo turno Obrigado, querida Obrigada, um prazer Te vi olhando os desfiles As tendências E aí, tá gostando? Tô gostando bastante Tá super bacana E me fala Como é que a gente vai suportar esse verão que vem por aí? Se já estamos derretendo Qual que é a tendência para homens? Por favor, me ajuda Tendência para homens vai ser Bastante bermuda Camisa floral Ou camisa mais lisa T-shirt E regata agora Com bastante estampa Cores mais doces É o que há agora para o momento E muito ar-condicionado na hora de dormir Obrigado, querida Voltando Estamos... Foi uma amostra itinerária Opa, desculpa Um minuto que ela entrou na nossa frente Olha que graça Obrigado Foi maravilhoso, não foi? Foi lindo Feito de moda acontece tudo isso também Mas a pele dela era o máximo É uma pele boa Maravilhoso Eu estou aqui com a Patrícia Oliveira Ela... Ah O quê? O blog de moda Tá pegando isso? Aqui do meu lado é um... Blu? Ai Pode ir, a gente corta Tranquilo, a gente corta Ué, tranquilo Você vai me interromper mais?